Neste momento, quero aqui deixar o boa noite para todos os ouvintes da MPI do NIDEM, aos que estão aqui presentes no plenário, a todos os colegas vereadores, é o seu Presidente. Quero também aproveitar e mandar um abraço para a minha amiga Gracinha da Fazenda Lagoa da Barra, que neste momento estão nos ouvindo. Mais uma vez, também, em nome de todos que estão empenhados, as equipes, quero deixar mais uma vez o aviso e o convite para todos os idosos do nosso município que estiver disponível para vir participar mais uma vez da sua festa do idoso, trazendo alegria para todos estes heróis da nossa terra, amanhã no Centro Comunitário, aqui em Matajuba, para se divertir mais uma vez o DIPI. DIPI. Quero também começar a minha fala hoje falando um pouco por ter ouvido e também participado de alguns comentários nas redes sociais esta semana. Quero falar ao povo de Matajuba e a quem nos ouve que o trabalho da vereadora Ivamba não vai muito além do que vídeos, postagens e matérias nas internet e nas redes sociais. Sabe por quê? Por quê? Porque meus trabalhos é diretamente com o povo. Faço consciente, não escolho a quem e nem para quem ajudar. Seja lá quem for, de partidos diferentes ou níveis. Sou honesta, não conheço todas as leis do Regimento Interno, mas tenho certeza e digo a todos uma vez que sei que um quilo pesa mil gramas e não oitocentas gramas. E quando as pessoas ou políticos é honesto, não precisa ter conhecimento do Regimento Interno. Que educação, ética e honestidade vem de Cristo. E foi o que meu pai e minha família me ensinou. A população do Mariana Nova é ciente que hoje o cargo que faz atendimento a eles para vir até o hospital ou unidades de saúde ou realizamos exames nas cidades vizinhas quando os exames são particulares, não escolhe a quem e nem outros. É diferente do que rola nas redes sociais medindo o que nós faz e o que pode fazer. Já disse e digo mais uma vez, o que nós faz, o que nós faz, o que nós trabalha e o que nós oferece a aquele povo, a gente faz para o povo e para o povo. Não para comentários nem postagem em redes sociais e nem tão pouco para a drogas. E nós também, novos colegas vereadores, suas palavras sobre as falas dos novos colegas que nos acusam e dizem que o nosso grupo, o nosso governo, é de perseguições imaracupadas. Que acham até engraçadas as falas. Até quentes, será que os colegas pensam que o nosso povo, que esse povo de Macajupa, nunca viveu alguma administração da oposição que hoje os colegas vereadores da oposição carregam a bandeira? Deixo a pergunta no ar. Será, Paulo de Macajupa, que vocês esqueceram da administração do ex-secretário de Saúde, que hoje é pré-candidato a prefeito? Vocês, povo, quer a mudança do nosso município, como foi mudada a saúde do nosso município na gestão de 2008 a 2012? Sou paixada, como vereadora larga-biche, que só balança a cabeça. Balanço, balancei e balançarei a qualquer minuto que este grupo, que ele, acima e embaixo, estou junto, balança a qualquer minuto que eles quiserem. Sabe por quê? Porque eu prefiro ser larga-bicha deste grupo, desta bancada de situação que estou junto e morrerei junto, do que ser tapete para cobrir erros e maracutaias do grupo que os vereadores de oposição apoiam. Repito, mais uma vez, trabalho da vereadora Zanda é junto com o povo e para o povo. Não de ficar na internet condenando ou condenando alguém pela língua e espalhando o veneno. vereador, colega Francisco Neto, já ouvi fala do colega vereador Isaac lhe pedindo uma ambulância para a unidade de Santa Luzia. Quero aqui procurar, vereador, se você se recorda daquele carro que a ex-prefeita Diana levou para o povoado de Malhada Nova, dirigido por você até a comunidade de Malhada Nova para servir aquele povo. Quero! Posso falar, vereador? Posso? Vereador, vereador, tem alguém que vai concluir. 10 segundos. Eu lembro, se não me engano, foi no meio de novembro que nós levamos esse carro no final da gestão, se não me falha a memória, para ficar para o pessoal da Malhada Nova usando esse fim, esse fim justamente para carregar o doente. E que esse carro no dia 1º de janeiro de 2008, 6h30 da manhã, foi entregue para a Secretaria de Saúde do município, com 4 anos depois, foi entregue só os ferros. E hoje, o povo reclama dizendo que essa ambulância do hospital e da unidade Nova Cruz está batendo muito. com o direito de tomar. Mas a foto daquele carro que foi entregado só os ferros, não foi tirada e postada nas redes sociais. É por isso que eu acho engraçado este grupo. Vereador. Não tendo mais nada no momento, a Palma Lute é todo.